eliminar retrabalhos e eu até coloquei aqui previne porque se você está tendo retrabalhos de ter que chamar as suas pessoas a sua equipe algumas pessoas ali falar as mesmas coisas e você não percebe que elas absorvem colocam em prática dentro do que você precisa que elas façam tenha certeza que isso gera um desgaste absurdo pra você e pra ela que muitas vezes vai se sentir diminuída ela vai muitas vezes se questionar poxa vida não é possível que eu não consegui entender o meu supervisor fala né então imagina como essa pessoa também se sente e você por sua vez como líder você se sente frustrado como se aquilo que você estivesse falando como a gente usa muitas vezes o termo nossa tô falando o grego né então é o feedback quando você tem clareza quando você treina porque você como líder precisa treinar o feedback não é fácil você incluir o feedback na sua rotina estabelecer isso como uma rotina efetiva de atuação mas quando você consegue fazer isso e eu quero te mostrar como você vai perceber que a sua equipe automaticamente vai começar a fluir eu é conversei certa vez com líder de equipe onde ele fez uma analogia que eu achei fantástica eu já até comentei em outros vídeos mas eu faço questão de trazer aqui pra você novamente imagine que a sua equipe ela é uma engrenagem que precisa fluir né ela precisa girar de maneira fluida você como líder tem duas possibilidades o que que a gente precisa fazer para essa engrenagem que no caso é a sua equipe fluir da maneira que deveria colocar o óleo o combustível né necessário para que aquilo gire de uma maneira bacana então quando você que é um líder que não conduz feedback que não tem clareza você deixa de colocar este óleo nessa engrenagem e passa a colocar areia tu imagina como essa equipe não vai fluir da maneira que deveria então não seja um líder que joga areia pelo contrário né seja um líder que vai fazer é exatamente a atividade que precisa ser feita para que a sua equipe flua naturalmente da maneira que deveria e você definitivamente tire os retrabalhos da sua rotina porque não há nada que tome mais do seu tempo do que o retrabalho então é melhor que você demore um pouquinho mais de tempo para estruturar mas coloque para rodar da maneira certa do que fazer de qualquer jeito ea todo momento você ter esse retrocesso que atrasa demais a sua vida tá então olha só o que eu estou te dizendo se hoje você reclama que não tem tempo se você reclama que é você você tem várias coisas para fazer ao mesmo tempo que você não consegue o comprometimento da sua equipe que muitas vezes você é demandado e você nem sequer terminou uma determinada tarefa tenha certeza que o principal responsável por tudo isso é você é você então quando você organiza a sua rotina de trabalho através de passos de etapas você muda totalmente esse cenário e vai chegar o momento que você vai falar gente eu já consegui fazer as minhas principais atividades e eu ainda tenho tempo aqui o que eu vou fazer com esse tempo foque nas pessoas pelo menos 80% do seu tempo como líder de equipe porque foi essa sua escolha certo precisa estar direcionado é através das pessoas é através da dessas pessoas que você vai obter os resultados que você precisa entenda resultados da maneira ampla né eu tô falando aqui de resultados de engajamento resultados de comprometimento resultados de entrega de metas resultados da sua visibilidade perante a empresa resultados de você ter uma equipe de fato engajada tá então o feedback ele é e eu vou insistir bater muito nessa tecla a tua principal ferramenta de trabalho e consequentemente você vai ter menor rotatividade menos pessoas faltando você vai ter menos pessoas desmotivadas enfim de verdade eu sou viciada em feedback não é por acaso feedback pra mim é a solução de todos os problemas de um líder de equipe eu não tenho a menor dúvida disso e aí se você tem retrabalhos vai eliminar mas se você não tem o feedback estruturado vai prevenir que você tenha retrabalhos então não paga pra ver líder e aí